CAPÍTULO 3º DO REGIME FINANCEIRO Artigo 116. O exercício financeiro da Universidade coincidirá com o ano civil. Artigo 117. É vedada a retenção de renda para qualquer aplicação por parte das unidades universitárias ou órgão de qualquer natureza, devendo o produto de toda arrecadação ser recolhido ao órgão competente da Universidade, bem como escriturado na receita geral. Artigo 118. Para a organização da proposta orçamentária da Universidade, as unidades orçamentárias remeterão à reitoria a previsão de suas receitas e despesas para o exercício considerado, devidamente discriminadas e justificadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Universitário. Artigo 119. A proposta orçamentária geral da Universidade, compreendendo a receita e a despesa, depois de aprovada pelo Conselho Universitário, será remetida ao órgão central de elaboração do orçamento da União e ao Ministério da Educação, a fim de servir de base à fixação dos recursos a serem concedidos pela União. Parágrafo único. O orçamento interno da Universidade consignará dotações destinadas ao ensino, a pesquisa e a extensão, para assegurar e tornar cada vez mais efetivo o exercício destas funções universitárias. Artigo 120. De acordo com o valor das dotações globais que a União efetivamente conceder para a manutenção da Universidade, a reitoria promoverá a elaboração da proposta de orçamento interno, articulando-se, previamente, com os diretores das diversas unidades. Artigo 121. A escrituração da receita, da despesa e do patrimônio será centralizada na reitoria, Artigo 122. Caberá à Administração Central, as unidades de ensino e os demais membros da comunidade universitária a responsabilidade da fiel observância aos preceitos condizentes com a ordem e dignidade da educação superior. Artigo 123. O regime disciplinar será estabelecido no regimento geral.